Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado pela água denta desse olhar infindo Que bom é ser fotografado mas pelas ritmas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Eu quero ser exorcizado pela água denta desse olhar infindo Que bom é ser fotografado mas pelas ritmas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Amém.